Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje, mano, é um vídeo diferente Não é um vídeo como já estamos acostumados aí e tal, notícias de games que eu dou dicas e tal Porque hoje aqui eu estarei falando sobre o canal durante essa semana Onde eu vou estar e como é que vai ser a frequência de vídeos, certo? Pra quem me acompanha aí, esse vídeo é muito importante, que vocês assistam até o fim, certo? Porque eu vou estar falando muita coisa importante aqui E então, bora logo falar, né? Primeiramente é o seguinte, mano, eu estarei essa semana, acabou de começar a semana Estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, dia 9 de outubro Inclusive, galera, hoje é o dia do meu aniversário Sim, eu estou fazendo hoje 20 anos Parabéns, né? Pra mim Inclusive, saiu um vídeo, mano, do meu aniversário Ou vai sair ainda lá no meu canal de vlogs Então se inscreve lá que tá aqui na descrição, o vídeo tá da hora Mas enfim, hoje é dia 9 O dia que esse vídeo tá saindo pra vocês Mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque essa semana agora Vai estar rolando aí, pra quem não sabe, a BGS Que é a Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina Que todo ano tem Esse é o segundo ano que eu já estou confirmando pra vocês Que eu estarei lá, sim, esse ano eu vou de novo pra BGS Foi uma das viagens melhores que eu já fiz na minha vida Foi a do ano passado E esse ano, sem dúvidas, eu ia de novo Então, esse ano eu estarei presente lá na BGS Está aí na tela pra vocês verem É minha credencial Eu estarei indo credenciado esse ano Ano passado eu não fui, esse ano eu já estarei indo Graças à BGS, que é a minha network Então eu tenho que muito agradecer a Broadband TV Que me deu essa oportunidade de me dar a VIP Pra poder estar indo no evento esse ano E, sério, isso é muito bom pra mim, entendeu? E não só bom pra mim, bom pra vocês me conhecerem Aí a galera que é de São Paulo Ou até mesmo quem é de outras regiões Que vai pra São Paulo Pra ir na BGS, mano Eu quero que todo mundo encosta lá onde eu vou estar Pra gente trocar aquela ideia, tirar foto Vai ser um momento único, digamos, né? Esse ano, é claro Certo? Então, esse ano eu estarei lá na BGS Não vai só eu esse ano O Fred vai também Ano passado ele não foi Vai ser a primeira vez dele O Fred, quem não sabe, é um amigo meu Que sempre tá aqui nos vídeos, aqui no canal e tal Vai tá eu, ele Vou estar de novo esse ano com os betas Por incrível que pareça, né? Muita gente tava me perguntando Cadê os betas nos meus vídeos O que aconteceu Se eu não era mais amigo deles Porque realmente eu não estou mais gravando com eles Por causa de mudança de conteúdo Simplesmente eu não estou mais postando gameplay Então eu parei de gravar com eles por causa disso, né? Mas a amizade não acabou Eu participo lá dos betas ainda Tenho muita consideração por todos eles lá Inclusive o Zeal, o Augusto, o Spags Todo mundo, certo? Então não vai ser diferente Eu estarei com eles lá em São Paulo Ou até tá reservado lá A galera toda lá Vai tá muita gente, mano Vai tá o Avenge, vai tá o Zeal Vai tá a Gima Vai tá o Spags Vai tá o Diogo O Foguinho Vai ter outros também Eu, o Fred Então vai ser muito da hora Essa viagem esse ano E, mano Quem for na BGS Encosta lá Onde eu vou estar Eu provavelmente não vou ter lugar Exceto que eu vou ficar Mas eu vou ficar mais sempre Ali no YouTube Game Qualquer coisa eu estarei avisando Em minhas redes sociais Então é sempre importante Que vocês me sigam aí no Instagram Que eu uso bastante Eu estarei avisando lá no story do Instagram Onde eu vou estar no dia tal do evento Aí vocês colam lá comigo E a gente troca aquela ideia, certo? E, mano Eu quero saber de vocês Quem vai na BGS esse ano? Mano Comenta aqui embaixo Eu quero saber Tá bom? E esse ano eu estarei presente lá Vai ser muito top E os dias que eu vou estar presente lá na BGS Vai ser Segunda Segunda não, mano O que eu tô falando Hoje é segunda Eu estarei lá na Quarta-feira Que é a de imprensa Vou estar na sexta Na quinta eu tô pensando se eu votar Porque talvez eu não vou Mas talvez eu vou estar na quinta Sexta é certeza Sábado é certeza E domingo é certeza, certo? E passando pra outra parte do vídeo Que eu quero comentar É sobre como é que vai ficar o canal Durante a semana Essa semana vai sair vídeos normais Porém com a frequência menor Eu não sei Sinceramente se eu vou conseguir Programar os vídeos Pra sair durante essa semana Porque eu tô muito corrido Teve meu aniversário Agora essa semana Eu não tive tempo Mesmo Tô correndo muito, mano Assim, pouco tempo Tô correndo muito Eu vou faltar faculdade Pra poder ir pra BGS Vou ter que pagar as provas Depois Porque eu não posso Ficar sem fazer Por mais que eu perca elas agora Eu vou pagar pra fazer depois, certo? Porque eu não posso perder Então, mano Vai estar muita correria pra mim, mano Eu tô tentando mesmo Adiantar os vídeos aí Pra sair durante esses dias Que eu vou estar em São Paulo Eu estarei indo pra São Paulo Amanhã, na terça-feira de noite Vou já estar indo por evento Na quarta Vou estar lá na quinta Talvez Qualquer coisa eu aviso Vou estar na sexta Sábado e domingo Com certeza E, mano Tá muito corrido mesmo E durante esses dias Que eu vou estar em São Paulo Eu não vou conseguir mandar os vídeos, cara Porque eu não tenho um notebook Pra levar Então, eu vou gravar os vídeos lá Claro Mas devo postar depois da BGS Se eu não me engano Se eu não me engano Porque, assim Eu não sei se eu vou conseguir postar lá Porque eu não tenho computador Então, provavelmente Eu devo gravar os vídeos lá E postar quando eu chegar aqui em casa Pra quem não sabe Eu sou de Goiânia Então, eu vou estar Saindo de Goiânia Pra ir pra São Paulo Entendeu? E eu não tenho um notebook Bom pra me editar lá Então, talvez Eu vou conseguir postar vídeos da BGS Só depois Né? Ou, se não Eu posto do celular mesmo Eu vou ver o que eu faço Certo? E os outros vídeos Eu vou conseguir postar Mas não sei se vai sair dois por dia Como sempre sai Talvez vai ter dito Que vai sair só um vídeo Porque eu não sei se eu vou conseguir Programar dois Porque eu tô muito corrido mesmo Mas eu vou fazer o possível Pra tentar mandar vídeos aí Pra sair durante a semana Vídeos com os dados E dicas aí e tals Então, mano O alerta é basicamente isso Certo? Avisando como é que ia ser Como é que vai ser O canal durante a semana E onde eu estarei Certo? Vou estar na BGS Quem aí É do canal Me segue Vai estar na BGS, mano Cola lá com nós Pra gente tirar aquela foto E a gente se conhecer Beleza? Então, galera Basicamente é isso Muito obrigado A todo mundo que assistiu esse vídeo Até o final Valeu mesmo Clique aqui embaixo No gostei E me segue no Instagram Pra quem não me segue Lá no Instagram, mano Eu vou estar avisando lá Os dias que eu estarei lá Quais estandes Então, me segue no Instagram Tá aqui na descrição Beleza? Então é isso, galera Valeu, falou e fui Espero todos vocês Tchau 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 Tchau